O que a Dauziza aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pegou o castigo Vive sofrendo em Baimbarra Esta é a Dauziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dauziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro e tenho tudo e até mulher E ela vive só sofrendo Perabulando nas portas dos cabarets Esta é a Dauziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dauziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão O que a Dauziza fez Pensa que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de anos Que eu tive que aceitar O que a Dauziza fez Pensa que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de anos Que eu tive que aceitar Pensa que eu tive que aceitar Eu tive que aceitar Música A barra é pesada, amar quem não gosta da gente Ah, se fez a lei de anjo, me traiu tão de repente Eu sofrendo no garimpo, mandando dinheiro pra ela E ela transando com outro, não estava mais à minha espera Apesar de eu ser traído, eu tenho que te agradecer Se não fosse a lei de anjo, meu Deus, como era que eu ia sobreviver? Mas eu ainda te peço, pra você vir me aquecer Volte pra casa, lei de anjo, venha comigo viver Eu preciso de você, pra me aquecer com seu calor Sou o que mais te ama, meu bem Preciso de você, amor Mas só vou te aceitar Se você me prometer Que vai namorar só escondida, bandida Pra eu nunca mais saber Que vai namorar só escondida, bandida Para eu nunca mais saber A lei de anjo já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A lei de anjo vai pro garimpo Arrumar dinheiro pra eu gastar no cabaré A lei de anjo já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser Eu já fui como uma vez De hoje em diante, toco tudo que vier A lei de anjo já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A lei de anjo vai pro garimpo Arrumar dinheiro pra eu gastar no cabaré Quando eu cheguei do garimpo Quando eu cheguei do garimpo Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o mundo E o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher Lei daiana Meu amor Eu ainda estou chorando A lei daiana Quero que volto Ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garimpo Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher A lei daiana Meu amor Eu ainda estou chorando A lei daiana Quero que volte Ainda estou te esperando A lei daiana Meu amor Eu ainda estou chorando A lei daiana Quero que volte Ainda estou te esperando Eu ainda estou te esperando A lei daiana Eu lembro o lindo riso Que na mente está guardado Eu lembro o seu amor Que no peito está trancado Sinto saudade de você Que me deixou de lado Minha vida é só você Na distância posso dizer Sinto saudade Só posso te encontrar Quando Deus quiser E na defeito da fraqueza força Você será minha mulher Quando você quiser Eu lembro o lindo riso Que na mente está guardado Eu lembro o seu amor Que no peito está trancado Sinto saudade do corpo quente Que me deixava suado Minha vida é só você Na distância posso dizer Sinto saudade de você Sinto saudade Só posso te encontrar Quando Deus quiser E na defeito da fraqueza força Você será minha mulher Quando você quiser Eu lembro o seu amor Que no peito está trancado Que no peito está trancado Você será minha mulher E na defeito está trancado Você será minha mulher Eu lembro o seu amor Que na mente está trancado E na pelea das france-se Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei dia e noite sem parar Pra em nossa casa não deixar nada faltar Certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa tinha saído pra rua Estava com outro me bebendo Mas um dia quando eu voltei Eu bebi e fui pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei dia e noite sem parar Pra em nossa casa não deixar nada faltar Certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa tinha saído pra rua Estava com outro me bebendo Mas um dia quando eu voltei Eu bebi e fui pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Que morava dentro do seu coração É lindo ver o sol sempre a brilhar O desejo do meu peito é te encontrar Como os pássaros que cantam no jardim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como posso te esquecer Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão É lindo ver o sol sempre a brilhar É lindo ver o sol sempre a brilhar É lindo ter você perto de mim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como posso te esquecer Não esqueça que eu te esquecer Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão 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 Tô seguindo uma estrada comprida Sentindo comigo a saudade apertar Até quando o buzinho eu ouço A voz do amor que não sei aonde está Passam dias por essas estradas Ligo, toco a fita e ouço uma canção Que dançamos nós dois abraçados Bate mais forte o meu coração Corre caminhão amigo Esquece dos perigos que a estrada traz Enquanto dirijo eu penso No amor que eu tento outra vez encontrar Outra vez encontrar Outra vez vou te encontrar São doze horas da noite Ninguém nessa estrada eu posso encontrar Apertando o acelerador Olho o retrovisor Não vejo você chegar O ponteiro marcou cento e vinte A cento e quarenta Não tarda a chegar Já voa cento e oitenta por hora Meu caminhão chora Para eu te encontrar Corre caminhão amigo Esquecendo os perigos Que a estrada traz Enquanto dirijo eu penso No amor que eu tento outra vez encontrar Corre caminhão amigo Esquecendo os perigos Que a estrada traz Que a estrada traz Enquanto dirijo eu penso No amor que eu tento outra vez encontrar Outra vez encontrar Outra vez vou te encontrar Outra vez encontrar Outra vez vou encontrar Outra vez encontrar Outra vez encontrar Porque a mulher que eu amo Ela me deixou E eu agora só vivo sofrendo Bebendo em barra em barra Meu Deus, a de nova não volta Eu sou capaz Eu sou capaz Até de me matar Eu sei que eu já andei Pelo país inteiro Mas isso me aconteceu Foi por causa do caminhoneiro Ele fingia que era amigo Pra ficar lá em casa Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinalva Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinalva Um dia eu saí de minha casa E voltei E voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei Quando eu cheguei na porta De minha casa Eu escutei a minha esposa gemer Ai, eu entrei logo de uma vez O cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo Tava gostando da transação Minha mulher estava gemendo Minha mulher estava gemendo Tava gostando da transação Mas quando eles me viram Mudo de posição Minha mulher ficou reação E o cara chorando Com a calça nas mãos Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a cueca nas mãos Aí eu fiquei agitado De arma nas mãos Quando eu fui atirando Olhei direito, meu amigo, pois era o meu irmão Ele pediu chorando Pra mim não atirar Ele mesmo me falou Essa sua mulher é quem vem me procurar Ele mesmo me falou Sabia, meu irmão, também que ela falou pra mim Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Pensava que eu não ia voltar Meu Deus do céu Foi importante eu voltar Peguei vocês Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Que você tinha ido viajar 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 E não ia mais voltar Ainda mais voltar Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Fui embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia amor Volte a nossa casa Jura que me ama Que seu amor é só meu Lidia amor Volte a nossa casa Jura que me ama Que seu amor é só meu Eu te amo, tu és minha paixão Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Fui embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia amor Volte a nossa casa Jura que me ama Que seu amor é só meu Lidia amor Volte a nossa cama Diz que ainda me ama Que seu amor é só meu Lidia amor Volte a nossa casa Diga que ainda me ama Que seu amor é só meu Lidia amor Volte a nossa cama Diz que ainda me ama Que seu amor é só meu 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 Esse o amor é só meu Esse o amor é só meu Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija e me assanha Já tem todas manhas de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vier Vou matar seus desejos, fazendo aquilo que você bem quer Vou cobri-la de beijo, te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor comigo na minha cama Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija e me assanha Já tem todas manhas de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vier Vou matar seus desejos, fazendo aquilo que você bem quer Vou cobri-la de beijo, te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor comigo na minha cama Hoje eu vou levar você, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que cê ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor comigo na minha... Eu, 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 ela vai voltar amor Ela vai voltar Eu estou sozinho, esperando a lua voltar Com ela preciso falar, sobre o meu amor Meu beijinho foi embora, me deixando na sua vida Eu preciso falar, pra ela me tirar dessa paixa Eu sei, que a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia, pra mim, ela vai mandar Eu, 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 meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia, pra mim, ela vai voltar Eu, 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 ela vai voltar amor Eu, 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 ela vai voltar Guugstore, guendedão I, eu, 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 eu adequi Meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Iô, 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 ela vai voltar, amor Iô, 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 ela vai voltar Iô, 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 ela vai voltar, amor Iô, 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 ela vai voltar Iô, 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 ela vai voltar Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô icepank Iô, 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 ió Tchau, tchau. Tchau, tchau.